Olha só, aqui no Caxirimbu também, Walter Sander, que é um grande cantor aqui da nossa região também. Walter, você também, de vez em quando, se apresenta aqui no Caxirimbu também, né? Com certeza, meu amigo. Quais são os povoados aqui da região que você já se apresentou? Essa é uma região, a gente praticamente nasceu nessa região, tá vendo? Então, é daqui do Baú até Caxia, essa região, esse município, todo esse município aqui, a gente se apresenta. Mas é assim, a gente tem o prazer também de estar visitando essas comunidades ali, participando dessa confraternização entre amigos aqui na região. E como é que a gente faz para encontrar o Walter Sander e contratar o Walter Sander também? Ah, é muito fácil, só lidar, 981, 0622, é isso aí, fala com o neguinho aqui. E assim, o seu estilo mais é romântico, né? É, é um estilo romântico, só que é um romântico que dá pra... Dá pra dançar também, né? Dá pra dançar, com certeza. O Jackson Douglas já é mais, já é mais, é um forró mais... Agoniado. Agoniado, como ele é. É o chamego do forró. O meu mais é só com essa missão, com eles apaixonados. É verdade. Muito obrigado, Jaco, muito obrigado aí, Walter Sander. Valeu.